Rodrigo Amarante Olá! Sejam bem-vindos à minha cidade. Você está sem Num espaço entre eu e você No silêncio um grito sim e o não Eis então Que o pedaço de mim que é só teu É intento sem tanto intenção Quando eu vejo você Me olhando assim Vendo em mim O que eu vejo em ti Qual razão é medir o imenso da sede Se cede o senso, a sensação e ilusão É a veste que faz te envolver Que me envolve verde, afeto e afã Quando eu vejo você Me olhando assim Vendo em mim O que eu vejo em ti O que eu vejo em ti O que eu vejo em mim 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 Eu vejo em mim O que eu vejo em mim Ou tenha O que eu vejo em mim O que eu vejo em mim E aí Tudo é horrível Nós fomos repiquados Sem as racinas Tudo é Nos radicais Nós fomos Todo mundo, todos esses frutos, todos os solos Eu sou um estrangeiro, como a água do seu mar E como a cadena que sua filha dança Ele me chama ao brin por causa de meus mãos Que são sempre nois, eu acho que é bonito Mas eu, eu me chamo Bruno A imagem de meu pai, seguindo um vagabundo Que traz, desde meus olhos, os chãos Cachados, atrás de meus mãos Hum, 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 hum Tudo é terrifié Nós temos sido repiquados em nossas racinas Desde que os radicais São todo mundo Todos esses frutos Tô choas-nos Tô choas-nos Tô choas-nos Tempo Beleza Tô choas-nos Tô choas-nos Tô choas-nos Tô choas-nos You say we're the chosen ones And claim it's our only chance You take with you my son But you, where have you gone? The flag you shipped him home in is fading Now say something I don't know And spare me the unapply Sad and dumb Short of some Somebody else's son Fills in I'm ready I'm ready for the end You know why? I'm ready Well, it never goes away It turns up The mill counts a minute past The sin where the widows wait It's where it all began His fourth command is gone Oh God, what have I done for him? I'm ready I'm ready for the end You know why? I'm ready Well, it never goes away It turns out I'm ready I'm ready for the end You know why? I'm ready Well, it never goes away It turns out So Quem na rua se perde Encontra o que pede Acerta o que mede Conta a terra Que o erro é onde a sorte está Não queira ver Quem na rua se perde Encontra o que pede Acerta o que mede Conta a terra Que o erro é onde a sorte está Não queira ver Muito obrigado Obrigado Tardei, tardei, tardei Mas cheguei enfim Pra cada Deus Um nó Cada conto O fio do rosário Que eu Vim banhar Pra lhe dar Tardei, tardei, tardei Só na volta eu vi Qual cena me levou Qual me trouxe aqui Pra encontrar você Pra encontrar você Onde está O meu lugar Desceu pelo rio Da terra pro mar Da terra pro mar Que na vinda Que na vinda eu quis Pela primeira vez Pela primeira vez Nunca mais parti De esperar você O meu lugar O meu lugar Onde está Onde está Desceu pelo rio Da terra pro mar Da terra pro mar Da terra pro mar Um fio de prata Que me leva Um fio de prata Um fio de prata Um fio de prata Um fio de prata Que me leva Viva Viltâmega Lembrei Tô te vendo aí, Felipe Obrigado E agora? Um fio de prata 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 Placebo, charms, a praise I know what's on my mind Where else to draw the line Wake, only till you're half awake Keep your head, your mind for sale Take it in a voice, we'll lead you the way You let go of all the words you know When empty fall, fade them slow When space unfolds, the voice, the head's inside of you When I got to three, you're back to where we meet You'll be the one you've always claimed to miss And of course you do What difference does it make? A spell, a pill, a praise You know what's on your mind Who else would draw the line I said, You know what's on my mind You know what's on your mind That's great I feel it Obrigado.